Então, pessoal, olha aqui, ó, para a sopinha de feijão, tem aqui, ó, cenoura e batatinha, já cortadinha, tá vendo? Na água, e piquei aqui tomate, pouquinho de pimentão, pouquinho de cebola, e ó, e alho, sucado. Bati aqui o feijão, minha linguiça aqui, ó, cortei, linguiça fina, tá aqui, ó, já escaldando ela. Uma sopinha simples de feijão, pra gente almoçar, tá bom, gente? Vou estar também botando esse macarrãozinho aqui, ó, parafuso. Agora, ó, já escorrei a linguiça, vou estar botando um pouquinho de azeite. Vou acrescentar o alho. A cebola, botei a cebola também, aqui, ó, com alho. Vou dar uma mexidinha aqui, vou dar uma leve mexida aqui, tá, para misturar. Tá vendo aí, gente? Olha, então, cheirinho maravilhoso, o azeite, a cebola, o alho, nossa! Essa linguiçinha aqui, aquela mista, essa dia, ela é bem apimentada, gente. Não vou nem colocar a mão do reino, porque ela tá bem apimentada. Tá vendo? Vou deixar fritar um pouquinho aqui. Tá vendo aí, pessoal? Lembrando que é uma sopinha bem simples de feijão, tá? Bem simples, pra gente almoçar. Tá vendo? Agora, hoje, tá jogando aqui o tomate, né? Pimentão. Vamos aí. Tá chovendo aqui hoje. Olha aí. Tá chovendo. Nublado. Gente, eu tenho aqui, ó, esse tempero que eu comprei, tá vendo? Caseiro. Aqui diz que é de cebola e alho. Vou experimentar um pouquinho. Nunca usei, primeira vez. Ó. Vou sentar lá pra feijão batido. Tá vendo? Bem docinho. Agora, ó, vou jogar batata e cenoura. Colocar uma colher pequena. Olha aqui, gente, ó. Uma colher, tá? Não tá cheia, não. Vou colocar aqui nessa sopa. Tá acrescentando aqui, ó, um sazão de feijão. Ó, sazão de feijão. Tô gravando aqui com uma mão só, gente. E mexer é meio difícil, tá? Se não ficar muito bom aí, gravação me perdoe. Agora, gente. Olha aí, agora eu vou deixar ferver, tá? Pra tá colocando o nosso macarrão, tá? Vocês podem fazer de carne, de frango, coxinha, o que quiserem fazer, tá bom? Olha aí, pessoal. Que lindo e que cheiro maravilhoso, gente. Apenas se não poderem sentir. Que cheiro maravilhoso. Assim que a batata e cenoura tiver meio cozidinhas, eu vou jogar macarrão. Tá? Ai, que delícia. Olha aí, gente. Agora é a hora do nosso macarrão. Tá vendo? Vou mexer aqui agora. Ó. Agora é rapidinho. Acho que uns dois minutinhos e já está bom já o nosso macarrão cozidinho. Tá fazendo aqui pra mim, os meninos. O Bruno tá trabalhando, né? Não tá em casa. A palavra de Deus fala que nada é impossível pra Deus. Nada. Tudo aquilo é possível ao que crer. Então, se eu creio, se você crer, tudo é possível pra ti, pra mim, né? Pra nós. Vamos crer, gente. Vamos crer, vamos ter fé. Tá? Vamos confiar em Deus, nosso pai, nosso Aba. É isso aí, gente. Vou botar aqui no pratinho daqui a pouco, tá? E mostro pra vocês, tá? Gente, vou botar um pouquinho aqui, ó. Esqueci de cheiro verde, né? Tava congelado. Congelo. Que eu adoro. Quase bom já. Quase no esquema. Delícia, gente. Uma sopinha dessa nesse tempinho. É maravilha. Olha aqui, gente. Quem gosta, olha aqui. Pimenta, gente. O Bruno fez. Tempinho já. Quem gosta, mentinha. Eu não gosto. Prontinho, gente. Nossa sopinha de feijão. Vamos almoçar. Olha aí. Ó. Um azeitezinho. Tem aqui uma farofinha também. Que o menino gosta. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.